Foi divulgado nesta semana e apontou que Três Lagoas saltou da faixa satisfatória para a faixa de alerta. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a situação da dengue, sobre este levantamento, na reportagem da Tati Simon. O Rafael sabe bem como é conviver com a persistente dor de quem enfrenta a dengue. Por mais de duas semanas, ele precisou ficar afastado do trabalho para se recuperar. Já, já peguei. É ruim. Faz mal, o corpo fica acabado, não tem nem como explicar. Foi para o hospital, para a UPA? Fui. Com o soro? Não, não precisei ficar no soro, mas fiquei bem mauzão em casa. Fiquei uns 15 dias. Nossa, demorou. É, uns 15 dias ruim. O Rafael está dentro dos mais de 700 casos confirmados da doença que Três Lagoas já registrou neste ano. O panorama é ainda mais alarmante após a Secretaria Municipal de Saúde ter divulgado o LIRA, sigla de Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti. O estudo apontou o índice de infestação predial em 1,1%. A marca anterior era de 0,7%. E com isso, aumenta a preocupação das autoridades, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Nesse período, a gente começa a ter aumento já, mas esses focos ainda foram encontrados muitos residenciais, muito em vasinho de planta, em bebedouro de animais. Então, assim, ainda não estamos fora do esperado, mas precisamos nos preocupar que já começamos a aumentar. Então, existem alguns bairros com índices maiores. Esse é o índice médio de Três Lagoas. Essa mudança, principalmente, começa a trazer chuva esse ano, parece que é um pouco diferente dos outros anos, começa a chover. Então, a disponibilidade de água tem, sim, influência nesse aumento da infestação. E aí, pode sim, a gente precisa estar preocupado, precisa estar alerta para não deixar que isso cresça mais. Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde, existem três faixas de parâmetro. Até 0,9% é considerado satisfatório, sem risco de surto e nem de epidemia, com casos esporádicos na cidade. Na faixa que vai de 1% a 3,9%, já é considerado um alerta, e é essa faixa que Três Lagoas está atualmente. Já a partir de 4%, o risco é iminente de surto e de epidemia de dengue. O levantamento do Lira traz duas informações que chamam bastante atenção. A primeira delas é que o bairro onde nós estamos, o Jardim dos Zipês, aparece como o bairro onde mais foi encontrado focos do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, no ranking dos bairros mais endêmicos de Três Lagoas, este é o pior deles. E a outra informação é que 9 em cada 10 imóveis que foram visitados, haviam pessoas no local. Seja em casa, onde havia algum morador, ou em estabelecimento comercial, onde também tinha algum colaborador. Isso significa que tratam-se de imóveis onde havia alguma pessoa que poderia ter feito um trabalho preventivo no combate ao mosquito da dengue. No ranking dos bairros onde mais foram encontrados focos criadores dos mosquitos estão o Jardim dos Zipês, o Jardim das Acácias, a Vila Terezinha, o Santa Luzia e a Vila Aro. 79,5% dos focos foram encontrados em residências, 13% em comércios e 4% em outros imóveis, que são os públicos, e apenas 2,9% em terreno baldio. Quando você faz um somatório, 97,1% dos focos encontrados foram em locais onde tem gente morando ou trabalhando. Então, poderia ter sido feita uma atividade, uma manutenção, que você evitaria esse número de focos. A Ana Paula é moradora do bairro Montanini, mas pretende trabalhar no Jardim dos Zipês. Ela teme contra a dengue. Na minha família, já. Agora, eu nunca tive. Medo tenho bastante. Embora, uma tia minha e irmã também. A dengue já chegou bem pertinho? Já, bem próximo. Você tem medo por quê? Ah, por causa, hoje em dia, muitos terrenos abandonados que tem, próximo à minha casa também. E por cuidados, né? As pessoas, nem todo mundo cuida igual a gente. É bem difícil. A sua parte você faz, a do vizinho. É complicado. É bem difícil. E qual o cuidado, assim, que você sempre faz, que você não vacila, que você não esquece? Sempre verificar água, engarrafa, plantação também. Assim como a Ana, manter o quintal limpo é o mínimo que todo morador precisa fazer no combate e no enfrentamento à dengue.